Ela é tão tudo, ela é tão tudo, tudo que eu queria abraçar, beijar Ela é tão tudo, ela é tão tudo, vou partir com ela pra Madagascar Ela é tão tudo, ela é tão tudo, tudo que eu queria abraçar, beijar Ela é tão tudo, ela é tão tudo, vou partir com ela pra Madagascar Cabelo colorido, de tomara que caia, meia preta arrastão, pra combinar com uma saia Tudo que ela faz, as outras querem fazer, e que tal uma bebida, rolezinho no meu apê Melhor exposição que tenho no meu stand, toda delicadinha, usando óculos grande Num parque de papel, teu nome vai pelejar, vamos curtir o sol, a ilha Madagascar Vem comigo amor, eu vou levar pra passear De mãos dadas na areia, de Madagascar Vem comigo amor, eu vou levar pra passear De mãos dadas na areia, de Madagascar Vem comigo amor, eu vou levar pra passear Vem comigo amor, eu vou levar pra passear